Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia uma garota afim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma gata sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones Mandado foi ao Vettinã Lutar com Vettinã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL